Oi galera, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com essa convidada especial que é minha irmã Palmas para ela E o tema de hoje é dia dos namorados Aí no final do vídeo vocês vão ver a reação da Rafa quando eu der o presente pra ela Mas antes disso, vou falar algumas coisas sobre o dia dos namorados Que é amanhã, né? Pra quem não sabe, a Stephanie também tem namorado Então por isso que ela sai aqui pra me ajudar Por exemplo, o que acontece quando você quer sair com a sua namorada ou namorado nesse dia tão especial? Você não sai Porque simplesmente se você sair, você vai encontrar todo o maracanã na praça de alimentação É porque fica muito cheio, né? Todo mundo vai... Desnotado e tem fila, você não fica em fila, é insuportável, sabe? É porque todo mundo pensa a mesma coisa É, é a ideia de todo mundo, a ideia é comum Outra coisa muito importante no dia dos namorados é o presente, né? E na verdade o dia dos namorados não começa no dia 12 Vem muito antes, você tem que escolher o presente Saber o que a pessoa vai querer, o que a pessoa amada vai querer, né? Então é mais ou menos assim Então amor, o que você vai querer dia dos namorados? Ah não, eu já te dei várias dicas, agora eu quero surpresa Surpresa? É Eu te dei várias dicas durante toda essa semana Pois é, quando sua namorada ou namorada dizem Ah, me dá uma surpresa É muito pior, né? É muito ruim porque a pessoa tá esperando algo E você tem que descobrir o que ela quer diante de todas as possibilidades do mundo que ela te deu, entendeu? Com a Rafa mais ou menos é assim A gente vai no shopping e ela fala algumas coisas que ela gostou Por exemplo, eu gostei dessa bolsa Gostei desse sapato Ela vai me dando dicas Então quando eu vou escolher eu já sei mais ou menos o que ela gosta E alguns dias antes do dia dos namorados Em relação a esse negócio de presente Tem muita gente que faz assim E aí, o que você vai querer dia dos namorados? Ah, isso daí é fácil Não, você pode me dar aquele videogame que eu tô querendo Pode me dar aquele tênis Ou, tô precisando de tênis também Aquela camisa de time Do meu time que eu gosto, sabe camisa? Um óculos Óculos escuros Um casacão Um casaco se for frio Um casacão Um casacão Uma mala A gente vai ver aí pode dar uma mala também Pode ser Eu tenho várias opções É Talvez o ventilador Porque o ventilador fica calor em casa E o ventilador seria bom Seria bom também Ah, eu acho que é só isso mesmo Pois é, também tem esse tipo de namorado Ou namorada, né? Que eles escolhem várias coisas E quando você vai escolher Pode ser um ventilador Pode ser um tênis Então é muita confusão Você tem tantas opções Que você não tem opção nenhuma É Bom, gente, lembrando que o mais importante não é você dar um presente caro, né? É verdade Você tem que dar um presente de coração E agora, nesses dias Eu fui lá comprar o presente da Rafa E vocês vão ver a reação dela Quando eu cheguei com os presentes Oi! Oi! Ai, que lindo! Isso parece um valor, Luiz! Eu não vou comprar o presente da Rafa Ah, mentira! Não sei, mano! Gostou, amor? Não gostei! Não gostou das cores? Gostou! Mentira! Não sei! Olha só, eu não comprei esse presente Ai, que lindo! Ai, que lindo! Ai, que lindo! É um beijo! Eu disse que são desnamorados, amor! Obrigada! Você foi comprar flores Só demorando muito! Exato! O moço ficou fazendo 80 horas Que lindo! Tá, abre os outros agora O que você não foi pra achar isso? Não, isso? Flores? Não, isso! Isso aqui! Ai, eu vou te dar um negócio Fica aí Eu gostei muito dos meus presentes Gostei muito, ainda não compreceu Mas eu pensei que eu vou te dar E te dar Tá Ah, meu Deus! Obrigado, amor! Olha, gente! Certificado, melhor namorado do mundo Certifico que o Luiz Felipe de Sá Nascimento Recebeu o título de melhor namorado do mundo Foram feitos testes de qualidade Foi comprovado Que esse namorado compre os requisitos da norma Estando apto a exercer esse cargo Namorado satisfeito Olha, Tata Prazo de certificação indeterminado Gostei! Obrigado! Então, gente, eu queria aproveitar esse momento Pra deixar um recado Dia dos namorados Pra namorada mais bonita do planeta Que é a Rafa Mas eu queria os corações aqui Os corações, os corações, os corações Música romântica Então, Rafa Eu queria dizer que Esses anos que nós estamos juntos Estão sendo muito especiais Que você é uma menina muito alegre Que me ensina muita coisa Eu gosto muito de estar ao seu lado E agradeço por tudo Eu te amo Feliz dia dos namorados, amor! Agora eu vou dar um espaço pra Stephanie Dar um recado pro namorado dela O Leonardo Monshi! Um beijo! E outra coisa muito, muito importante, gente É que você não precisa demonstrar o seu amor No dia 12 O importante é você fazer isso sempre Com qualquer pessoa Não só com o namorado ou com a namorada Mas com todo mundo da família Dos seus amigos Sempre dar uma demonstração de amor É muito importante Exatamente, pra você que não tem namorado ou namorada Faça isso Curte o dia 12 como o dia do amor Então, gente Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Deixem o seu like Muito like nesse vídeo Muito like mesmo Me sigam nas redes sociais Que vão estar aparecendo aqui na tela Muito obrigada pela participação da Stephanie Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau! Do que você quiser com ele Porque ele não faz nada Ele é muito caro Tchau! 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 Obrigado.